Eu tô organizando as coisas, gente, é que já tá acabando a viagem, a gente sai daqui correndo, olha o que eu ganhei ontem, gente Não viu não? O Ita, bota aqueles outros aqui pra se desocupar lá, os outros que estão na tua mala, bota um Isso aqui eu vou dar pra toda a minha gente, a menos pra você Isso aqui, a gente tá doido? Olha, já estão lá na porta elas fazendo pra te chegar, fazer o gato das coisas Bota tudo aqui, né? Poder, deixa eu pegar Olha a gente que eu ganhei também Olha o cara que eu já tô organizando as coisas, depois a gente mostra no ponto Deixa eu mostrar aqui, segura aqui por dentro Olha a gente, o bota que o Fábio me deu ontem Ficou lindo o quadro, porque eu A gente tá gravando essas coisas, gente, eu vou sair já já Foi um tremio que deu pra você, eu não vou deixar não Poder, você vai ficar choca Olha, vai ficar choca, não vou levar Gente, eu quero agradecer mais a vocês, agradecer muito, muito, eu tô muito feliz, a minha ficha não cair, obrigado, 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 eu vou colher aqui, já já eu vou tomar banho, trocadinho, meu cabelo tá muito feio, gente, eu não tive tempo de cortar. Ricardo, eu quero ir pro salão, tu vai pagar o meu? Não, Ricardo, vem cá, não, Ricardo, vem cá, gente, ela quer ir pro salão, tu acredita, meu amor. Olha, gente, o troféu que eu ganhei ontem, o da Jaqueta, isso aqui, eu tô tomaguinho, gente, isso aqui é a minha, eu comi, eu tô, acho que só uma vez no dia, não foi ontem, só comi uma vez no dia ontem. Uma hora da manhã Ela só pousava lá, gente Não está acreditando, não sabe fazer uma coisa essa não Achei Achei que vou deixar a champanhe, já andou Nunca tomei xandão, está até com medo de gente cair Está com medo de gente Vem cá, leva o frigobar logo E esse aí Não, esse eu vou deixar, porque ele tem açúcar, não é light Ou poderá melhor você levar essa geladeira E não botar aqui dentro logo Isso aqui, gente Ficou para o celular do programa, olha Vou tomar o restinho que é para não deixar também Meu Deus do céu Aí, gente, ela nasceu, deixa eu cuidar Vou cuidar, vou cuidar, vou cuidar Eu volto já já aqui, gente Eu quero muito agradecer a vocês Eu vou gravar agora Para o Domingo Espectacular, meu Deus do céu Quem era ela gravando para o Domingo Espectacular Uma malgenta dessa Ainda sou Boa filha Gente, eu estou tanto bom para ganhar a cara Minha mãe, não sei não Ela usou tanto o meu nome lá na mangueira Eu já estou vendo que esse meu dinheiro que eu ganhei Eu vou só pagar os funcionamentos que ela fez, já Gente, eu peguei foi tudo mesmo lá Viu no programa Fim de barbear Perfeito essa espuma, gente Para de chegar, né, menina? Fica, eu peguei tanto o que aí, hein? Peguei tudo Olha, poder Eu já ia lá É, gente Eu já ia lá Eu botava minhas coisinhas tudo no saquinho Não sei se vocês viram Isso aqui é da Milady Até que eu devolver a ela Gente, deixa eu falar a vocês também Já do meu travesseiro ortopédico O que é muito bom Para isso Vocês sabem que O colchão ortopédico Ele é caro, né? Então Uma coisa mais acessível é o travesseiro ortopédico Gente, eu tenho que cuidar Eu estou aqui O que foi? Não, eu estava esperando Você não inventa nem a dica não, cara Eu achei que eu tinha que cuidar Eu ganhei ontem, gente Eu ganhei ontem Gente, ela fez um cata Só deixou refrigerante Porque é sem açúcar Porque é sem açúcar Vou cuidar, vou cuidar Gente, eu falo que eu vou cuidar Eu falo que eu vou cuidar E eu não cuido Vou correr aqui Deixa eu forrar essa cama, gente Que eu gosto de deixar as coisas Arrumadinha Tá tempo não, hein? Cata, tá Quando chegar A gente morra Gente, olha só o que eu acabei de achar Essas coisas aqui Era que estava comigo no confinamento No hotel Antes de entrar na fazenda Aí isso aqui era os papéis Que eu ficava escrevendo besteira Aí, olha Dia 12 do nove de 2021 Às nove e meia da manhã Aí eu botei Eu vou te ver o que eu acabei de achar Eu vou cuidar E aí eu vou cuidar Eu vou cuidar